Olá pessoal, aniversário de casamento, minha esposa realmente me ama muito e ela me deu um presentão aqui, que eu tinha pedido né, na realidade, é um desses soldadores Spot Welder, que na realidade é um, essa soldadora, essa soldadora como se fosse solda de maçarica, mas na realidade usando só um banco de capacitores e carregados aí e fazendo aí a soldagem quase que instantânea de equipamentos né, de terminais e etc, isso aqui como eu comentei, realmente são excepcional para terminais, principalmente terminais de bateria, quando você reconstrói aquelas, aquelas bancos de bateria, por exemplo, para notebook etc, tenho dois aí na linha, um que é um notebook que eu tenho já há um tempo, que eu preciso refazer o banco de baterias e o outro é o TI Travel Mate, o notebook que eu mostrei aí, fez uma série enorme com ele, mas aí, isso aqui vai ajudar bastante a fazer essa, esse trabalho aí, então, vamos lá, só abrir, isso aqui vai ser só um unboxing, você só, vamos abrir aqui, desempacotar o bichinho e dá uma olhadinha, vamos lá, bom, tá aí a caixinha, não muito, caixa bem feita e tal, mas nada, nada muito descritivo né, Spot Welder, meu chinês tá fraco, não há muito tempo, tá aqui, tem alguns detalhes do carinha aqui, ele fala só uma série de números, mas não fala o modelo e marca específica, YH1552, feito na China, naturalmente, e aqui tem algumas características um pouco mais interessantes, na realidade, são baterias de lítio, tá, recarregáveis, e a tensão de saída 4,2 volts, no máximo né, tensão, a corrente de saída 650 amperes, que é justamente, você não ouviu errado não, são 650 amperes no máximo, que é justamente pra fazer a soldagem, como a de maçarico né, tá, portinha USB-C, a entrada 5 volts e 2 amperes, pra carga do banco de capacitores, tá, então, muito bacaninho, o resto aqui tá meio em chinês, então eu não entendo muito bem, mas esse cara aqui foi, foi recomendado aí, por uma turminha aqui, entusiasta disso, como um Spot Welder baratinho né, olha que bonitinho, eu já dei uma, eu dei uma olhadinha rápida nele, mas eu não cheguei a ligar, não cheguei a fazer nada né, uma das coisas curiosas, bom, tá aqui então, uma nozinha de operações, que eu tenho que ler, isso aqui na realidade eu não sei muito sobre Spot Welding, e aqui tá o carinha, CSI, ele é fechadinho, ah não, tem os, tem os parafusitos, um deles, estrategicamente colocado em cima de um dos parafusos, justamente pra, provavelmente, garantia né, violação de garantia, tá aqui, controlezinho, não faço a menor ideia, aqui USB-C, e que raiz é isso, uma porta USB-A, bom, vai entender né, tem um botãozinho aqui, e tem mais dois aqui, ah, disse que, provavelmente botão de liga e desliga, e esse outro cara aqui não sei reciclar e tal, e aqui estão os bornes de saída né, os bornes de saída naturalmente se conectam aqui aos terminais principais, lindões os terminais hein, super bacanas, olha só que beleza, conectores aqui dourados né, folheados a ouro, com boa, excepcional, capacidade de, capacidade não, excepcional, é, tube de compressão né, térmica né, heat shrink né, olha que legal, fio 8, muito bom, fio 8 pra, realmente pra carregar a corrente né, tem que ser um fio bem grosso, e aqui as pontinhas, onde você faz o spot né, twin, como é 4 volts, você pode até segurar aqui né, não precisa nem usar muita proteção, proteção, a menos que você esteja fazendo muitas, muitas vezes seguidas, aí a coisa toda esquenta né, aí você tem que só tomar um pouquinho de cuidado, mas isso aqui tranquilo, ah, bacana, vem com, vem com um acessório aqui, ah, é uma lixinha, ah, é uma lixinha, lixinha bonitinha, justamente, provavelmente, talvez, pra quê? Opa, pera, pra melhorar os contatos aqui do cobre né, o cobre pode ficar um pouquinho, um pouquinho incrustado aí, com coisas e tal, tá aqui, bom, cabinho, cabinho USB, ixi, púrpura, cara, a pessoa inventa cada cor né, mas enfim, cabo púrpura aqui, tô tentando lembrar se é USB, alguma coisa aí, algum tipo de padrão que usa púrpura, minhas filhas vão adorar, eles acham o máximo, e aqui, o que que tem aqui? Ó, ah, legal, hum, legal, eles mandaram um rolinho de, de fitinha, justamente pra você poder fazer o, o, a remontagem dos, do, do, do suporte de pilha né, você põe uma pilha, põe uma, uma fitinha dessas, aí você solda né, pum, no topo da pilha, e vai pra outra pilha, e aí solda do outro lado e tal, então vai fazendo o conjuntinho de pilhas, e aqui tá o bichão né, bonitão né, ele, eu, ele tava com a tela acesa, quando eu abri na primeira vez, ele tava com a tela acesa, deixa eu ver se ligando aqui, ele faz alguma coisa, tá aí, tela acesa, ah, bateria tá aproximadamente metade, 24 graus, gear 8, delay 1 segundo, ah tá, então tá, ele tem uns parâmetros no final das contas, gear deve ser a potência né, potência de disparo, e o delay é porque você aperta o botão, e você encosta né, ele dá um atraso de um segundo, e ele, pum, dispara e faz o, faz a soldagem tá, ou então ele faz a soldagem por um segundo, seguido, sei lá, não sei, alguma coisa assim, eu depois, naturalmente, tenho que ler o manual, tá, então tem uns controlezinhos aqui, ah, o 1, isso aqui controla o gear, muito bonitinho, muito bonitinho, muito bem feito, a caixa de alumínio e tal, e o que que é isso aqui? Ah, esse aqui deve ser o disparo, tá aqui, deve ser o disparo, o disparo do bichinho, temperatura 24, exato, ele deve monitorar o que? A temperatura das baterias, porque como a descarga é muito grande, ele deve monitorar a temperatura das baterias, e parar de funcionar caso a temperatura atinja níveis muito altos, então, o carinha foi bem recomendado, eu vou tentar fazer uns testes aí depois, mas realmente, olha, valeu, obrigado Mariana, pelo presentão, tem que ler os manuals de instruções, e mandar a brasa aí, começar a fazer, refazer o suporte de pilha. Bom, só uma breve explicação, não vou resistir, vou fazer uns experimentos, mas uma breve explicação sobre o que normalmente a gente usa esses spot welders, basicamente esses conjuntos de bateria, né, você tem o que? As baterias uma atrás da outra, coladas, digamos, conectadas entre si, com essas chapinhas de níquel, né, na realidade, né, soldadas, né, com esses spot welder, né, então, altíssimas temperaturas, mas aplicadas a uma temperatura há muito pouco tempo, por quê? Porque você não corre o risco de esquentar a pilha, né, então, você note que a pilha tem uma ponta chata, né, aqui, de um lado e do outro, e aí você não consegue necessariamente um bom contato, só, somente com pressão mecânica, o contato das pilhas não é muito bom entre os polos das pilhas, mesmo se fosse uma pilha comum com aquela pontinha, né, no positivo, por quê? Porque essas pontinhas, digo, esse tipo de equipamento aqui, normalmente a drenagem logo em partida, digamos assim, né, de um computador, por exemplo, ele é excessivamente alta, então, essas células de níquel, né, essas chapinhas de níquel soldadas são a melhor conexão possível, isso eu vi na prática, eu vou botar o link aí, no vídeo do computador Travelmate, que eu refiz o conjunto de baterias dele, mas no final das contas, eu botei simplesmente as pilhas conectadas com pressão de mola e tal, a coisa não funciona muito bem, então, porque quando o computador arranca, a tensão baixa, porque esses contatos não são tão bons, então, essa soldagem a ponto a ponto é a melhor coisa a se fazer. E outro detalhe também, por que a gente faz a soldagem ponto a ponto e não solda com ferro de solda comum? Porque o ferro de solda comum tem uma temperatura muito alta e por longos períodos de tempo, até ele esquentar a chapinha e etc. Então, na realidade, essa spot welding é alta temperatura, mas é um tempo muito curto, que faz a soldagem num pico necessário. Então, vamos experimentar com essa célula aqui, e com umas chapinhas de níquel, para a gente ver como é que a coisa toda funciona. Bom, mudei um pouco a posição da câmera, só para dar um contexto aqui melhor, né, para a soldagem, está aqui a minha bateria, segurei com a morsinha, cuidado, se eu for fazer isso, vou não apertar demais, senão a bateria vai estragar. E aqui um pedacinho, eu cortei um pedacinho de níquel aqui, tá? Esse pedacinho de níquel veio com o kit, né? E basicamente aqui é o quê? Você liga o equipamento, tá? Aí tem o displayzinho, né, como é recomendado, e tem, então, tem o botão de potência, dois, três, quatro, até oito, não tem necessariamente nenhuma relação com nenhuma grandeza física. E o ponto cinco segundos, o delay, é o tanto de potência, né, o tempo que ele vai levar para fazer a solda, quanto tempo ele vai deixar a carga sendo aplicada, tá? E o que é aí? E então aí você naturalmente encaixa os dois terminais, né, um deles já estava encaixado, encaixando o outro aqui. Esses encaixos são excepcionais, de excepcional qualidade, tá? Realmente muito bons. E aqui, no caso, basta você encostar, opa, deixa eu ver se eu não consigo ficar, não vou ficar na câmera, basta você encostar e aí ele vai fazer a soldade. Vamos ver? Opa! Ah, você viu a... Você viu a faisquinha, né? Tá aqui. Tá aqui, soldou. Soldou a chapinha. Agora, um detalhe interessante. Vamos ver o quão boa essa soldagem tá. Ó, parece que soldou legal, hein? Parece que soldou legal. Eu fiz uma bobagem, que eu encostei um terminal no outro, mas parece que soldou legal. Deixa eu pegar uma ferramentinha para a gente dar uma... Tentar avaliar aqui. Bom, com a espátula aqui, agora a gente consegue... Vamos ver se grudou bem. Ah, ó, grudou legal, hein? Com o mínimo, mínimo, minimórum. Muito legal, muito legal mesmo. Com o mínimo, minimórum. E olha que eu não... Que eu ainda dei a bobeada e encostei um terminal no outro. Então a potência entregue foi menor. Vamos tentar outro aqui. Vamos ver outro ponto aqui do outro ladinho aqui. Vamos encostar um aqui bem, encostar o outro. Aham! Fez, ó, agora fez. Deu uma bela arrancada. Eu senti agora, ó, a pancada maior. Não saiu faísca, porque normalmente não é para sair mesmo. Mas agora está bem mais colocado, tá? Esse aqui, é, esse aqui eu ainda consigo retirar. Será? Não. Ó, está muito bom, viu? Mesmo com o mínimo, tá? E esse aqui? É, esse aqui está bem grudado também. Então, para você fazer uma conexão bem sólida com a bateria, é o que basta. Você consegue mandar a brasa aí. Vamos brincar aqui. Isso aqui é muito legal, viu? Aham! Deu um pum! Você sente a pancadinha. Muito legal. E ótimo também que ele autodetecta. Porque você não tem como segurar as pontas e tentar, enfim, fazer sua coisa lá, né? Fazer apertar um botão e tal. É complicado. Mas está aí, realmente. Muito bacaninha o resultado final. Excepcional de soldagem aí. Claro, está amassadinho porque eu tentei arrancar a coisa, né? Mas é excepcional aí a coisa, a soldagem aí feita pelo soldador, pelo soldador de impacto aí. De impacto aí. Bom, é isso aí, gente. Eu vou tentar fazer uma, reconstruir alguns, alguns conjuntos de pilha aí. Mas, por hora, a gente fica por aqui. Muito bom o si, si, o soldador aqui. Muito bacana mesmo. Isso aí. Até a próxima.